Fala aí meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa mudança na numeração da conta da caixa, na sua conta da caixa e na minha também, belezinha? Só que antes de iniciar o vídeo, já quero te pedir um favor, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, porque o nosso canal vai estar sorteando dois presentes aí para vocês no dia que nós vamos batermos a meta de 20 mil inscritos. Já estamos com 18 mil e poucos, quase 19 mil inscritos e eu te peço a sua ajuda para nós batermos a meta de 20 mil inscritos, belezinha? E outra coisa também que eu quero te pedir é deixar seu like, porque é esse like que motiva nós estarmos vindo aqui todos os dias, até hoje no domingo, trazer vídeos novos para vocês. Então já assenta o dedo no like aí, é só um cliquinho, que daí você me ajuda, assim como nós estamos tentando te ajudar. Espero que esse vídeo vai te ajudar bastante, porque hoje eu vou responder todas as dúvidas relacionadas, que já tenho até hoje, que não são poucas, relacionadas sobre a nova numeração da conta da caixa. Na verdade eu vou tentar responder no máximo possível, de acordo com o tempo que eu já tentei, beleza? A primeira pergunta, a primeira dúvida que apareceu aqui há uns horas atrás e do nosso amigo Ronilco. Se alguém quiser depositar na minha conta, tenho que informar o novo número, é isso? Meu amigo, é o seguinte, eu fiz o teste nos dois números, no número novo e no número antigo. Fui lá, depositei nos dois números e nos dois números deu tudo certo. Tem inclusive até um vídeo aqui nesse card que eu falo sobre isso, que eu mostro como é que foi que aconteceu nos dois números. Os dois deram certo, mas teve pessoal aí reclamando que não está dando certo. Infelizmente, eu não posso falar por todos, mas falando por mim, dá certo sim os dois números, de acordo com o que a caixa nos avisou. Quer ver? Vamos voltar lá na notícia da caixa para vocês verem. Olha, vamos ver aqui. O cartão e a senha, lá na notícia da caixa, estarão funcionando. Usuários, senha da internet e assinatura eletrônica também permanecem os mesmos. Olha, os débitos e créditos já agendados para as contas para o número antigo foram programados para correr automaticamente, beleza? Então, mas aqui embaixo ela ainda fala, lembre-se para estar acompanhando a efetivação das transações. Então, é muito importante isso aí. Mas, como eu falei, eu fiz o teste dos dois números, os dois números dão tudo certo. Vamos para a segunda dúvida aqui, que eu já respondi lá no vídeo, lá escrito, mas eu vou responder aqui nesse vídeo também. Uma dúvida para o nosso amigo Michael. Uma dúvida. No aplicativo da caixa está aparecendo o novo número de conta. Posso dar o número antigo mesmo, com o número novo lá? Não confio muito não. Está todo mundo aí para o nome. Mas, como eu falei, é a mesma dúvida, mas palavras diferentes, é como eu falei, eu fiz o teste dos dois números, os dois números dão certo, pessoal. O limite é o mesmo? Sim, o limite ainda não mudou. Continua sendo o mesmo. Só a numeração mudou. Agora, se você quiser trocar o limite, na verdade, a minha conta da caixa é uma conta faz. O limite é só de R$ 3.000,00. Que eu uso ela só para me receber dinheiro do YouTube. Mas, eu quero aumentar o limite dela. Agora, já aumentou automaticamente? Não. Eu tenho que ir na agência da caixa, assim que estiver funcionando tudo normalmente, e pedir para voltar o meu limite máximo. Beleza? Então, meu dinheiro vai continuar com a nossa amiga. Eita, mundão ribeiro. Amiga ribeiro. Então, meu dinheiro vai continuar caindo na antiga. Não preciso ir lá da nova para o meu patrão. Sim, é como a caixa falou, o número vai estar caindo na conta antiga. Como eu falei que eu recebo, pessoal, eu até automaticamente sei. Eu falei que eu recebo o YouTube pelo número dessa conta, pela essa conta da caixa. E o mês passado, eu estava esperando cair o meu pagamento do YouTube. Caiu tudo certo na conta nova, na conta antiga. Na verdade, a conta é uma só. Só trocou as numerações. Então, automaticamente, os débitos, que é o que você está devendo para debitar da sua conta, automaticamente vai ser debitado. E os créditos, que é o que você está esperando cair na sua conta. Então, isso aí, se já tivesse programado, automaticamente vai cair sem você precisar fazer nada. Belezinha? Pode ficar tranquilo. Mas, é como a caixa falou, vai acompanhar as minhas ações. Nossa amiga que falou, ou eu hoje fui fazer uma compra e não passou minha senha, mesmo com o dinheiro na conta. Realmente, aconteceu isso muito, já aconteceu comigo. Porque até que tem hora que você tenta entrar no app da caixa, não está certo. Infelizmente, tem esse problema aí. Mas, não é por causa da nova numeração, não. Eu creio que não. Então, eu aconselho a nossa amiga Aline aí, né? Está ligando lá na caixa. Ou, então, tentar hoje, novamente, para ver se o cartão vai passar. Geralmente, num dia assim, quando você vai ver de novo, já está liberado, pessoal. Isso é normal. Na caixa, né? Se eu transferir o dinheiro para outro banco, vai cobrar feito antes? Eu creio que sim. A caixa não falou nada disso. Foi o nosso amigo Ibsen, perguntou. A caixa não falou nada disso, se vai cobrar, se vai continuar cobrando ou não a taxa. Mas, eu creio que sim, vai continuar cobrando, porque é de banco para banco. Beleza? E aí, eu tenho aqui, mano, eu contei, Thiago. Mano, eu contei o número da minha conta. Tem 13 números. É isso aí mesmo. E aí, a gente falou aqui, misericórdia. E é isso aí mesmo, porque mudou a numeração, né, meus amigos? Ficou, em vez daqueles números que eram, agora ficou esses. E quem recebe pensão descontando em folha, meu dinheiro ainda não caiu. É que eu vou falar disso, ó. Está para cair tudo automático, com os créditos que você já teria. Mas, se não caiu, o que tem que fazer é entrar em contato com a caixa para ver o que está acontecendo. Não é mesmo? Você não vai ficar perdendo seu dinheiro. Foi a nossa amiga Daniela. Então, Daniela, eu te aconselho você ligar lá na caixa e ver o que está acontecendo. Beleza? Janaína. Oi, bom dia. Mas, para depositar algum dinheiro, pode usar qualquer um número da antiga? Sim, pessoal. É o mesmo que eu já falei, né? Tem o vídeo aí na descrição do vídeo. Eu vou colocar o link do outro vídeo que eu mostro os dois depósitos. Vocês podem sim usar os dois números, se vocês quiserem. E aí, nosso amigo Alex. Boa noite. Eu quero adrastar a conta antiga no app. Será que o dinheiro vai cair? Ou transferência e depois tem que ser no número da conta nova? Na hora, agora, para cadastrar, eu creio que... Quando eu cadastrei no aplicativo, foi no número antigo. Mas, agora, quando você for cadastrar nesse aplicativo, eu creio que a numeração lá pode ser que já vai exigir a nova. Pode ser. Porque não é de todos os números também das contas que está trocando. Está trocando devagar, né? Não é todo mundo que está trocando o número da conta ainda. A caixa está trocando devagar por etapas. Beleza? Então, meu amigo, eu te conselho fazer... Vê aí, né? Se você tenta no velho, eu tenta primeiro no novo. Depois, se der certo, já está tudo ok. Se não der, você tenta no velho. Foi o nosso amigo Alex. E agora, o nosso amigo Bruno. O meu pagamento saiu... Saiu. Será que vai cair na conta? Demora a cair? Foi na caixa hoje. É. Como eu falei, ele está previsto para cair. Se não caiu, procura a caixa. M. Será que é normal a demora para cair o pagamento na conta de quem já mudou o número? Não é normal, porque o meu caiu no dia certinho. No dia que o YouTube ia me pagar, caiu automaticamente certinho. No mesmo dia que eu já saquei com uma DCB, caiu. Beleza? Então, não é normal não. Se está demorando para cair, entra em contato com a caixa. Veja o que está acontecendo. Porque é muito perigoso você ficar sem dinheiro. Quer transferir o dinheiro da caixa? Tem para a minha poupança. Não tem problema. Você pode transferir. Nossa amiga Adilson. Você pode transferir tranquilo, porque eu mesmo já transferi, né? Da caixa tem. Não que eu tenha esse dinheiro na caixa tem, mas o meu tio, que eu administro o dinheiro dele aqui, do caixa tem, eu transferi para a minha caixa. Para a caixa da minha. Beleza? E também sempre ele transfere o dinheiro todinho dele para a conta da poupança da mulher dele. Não dá problema. Recebi meu cartão hoje. Enchei esse nome aqui, eu acho que está em japonês. Eu não consigo ler. Recebi meu cartão hoje e achei estranho, porque não pedi um novo. Eu vi que meu cartão antigo vence esse ano, mas aparentemente é um cartão oficial da caixa. No app está tudo normal. Então, eu não tive problema para usar. É. Sobre o cartão, né? Lá fala que quando o cartão vencer, eles vão te mandar automaticamente um novo, já que é nova numeração. Beleza? Sobre isso eu não tenho muito o que falar, né pessoal? Porque, como ela disse, o cartão dela já ia vencer neste ano. E tem o nosso amigo Mário. Meu amigo, o Caixa tem que roubar o meu auxílio de ACTS. Como vou depositar dinheiro numa conta que afrausa? Aí já não é mais com nós, né? Você tem que entrar em contato com a Caixa. Na verdade, já devia ter entrado agora mesmo, se nunca entrou. Já tem que você mandar essa pergunta, essa dúvida, né? Não foi nenhuma dúvida. Foi só um comentário do nosso amigo compartilhando, infelizmente, essa tristeza com nós. Então, meu amigo, eu te aconselho você ter o direito de entrar em contato com eles e ver o que aconteceu. Porque isso não pode acontecer. Patrícia, devido a essa mudança, eu não consigo usar a minha conta, nem compra em débito. Falei com a Caixa e só fizeram me dizer que a minha conta está inexistente. Estou preocupada, pois não sei o que fazer. Alguém pode me ajudar. Infelizmente, a Caixa não te ajudou. Aqui também não dá para te ajudar. Mas você tem o direito de cobrar deles. Você tem um cartão da Caixa, leva o seu cartão, mostra a conta, eles têm que aceitar. Porque deles, isso aí não existe. Beleza? Eu recebi o cartão com o número da conta antiga. O meu vencer em novembro. E agora? Não tem problema, pessoal. Quando, nossa amiga MV, quando esse cartão que você recebeu vencer, aí vai vir outra com a numeração nova. Não tem problema. Beleza? O meu não está funcionando nem para saque, nem depósito. Você entra em contato com a Caixa, amigo Cristiano. Beleza? Vou poder fazer depósito na antiga? Paula, vai sim poder fazer depósito na conta antiga. Sobre o limite da conta fácil, que era R$ 3.000,00. Será que vai ter aumento? Não, vai ter aumento ainda. Não sei se você for lá pedir. Será que continua com o mesmo limite de depósito? Sim. Fala, amigão. Foi nossa amiga Daniel. Nosso amigo Daniel, agora nosso amigo Ronaldo. Fala, amigão. Fiquei de receber o depósito na minha conta. Mandei a conta do meu cartão. A pessoa mandou comprovante. E verifiquei que estava tudo correto. Vou passar das horas para verificar se já estava na minha conta. E depósito não tinha nada. A pessoa que fez o depósito falou que o dinheiro voltou para a sua conta. Me explique isso, por favor. Isso aí, pessoal. É como eu falei. A caixa falou que dará tudo certo. Tudo certo. Ainda bem que o dinheiro aqui voltou. Mas se estiver dando algum erro, vocês infelizmente têm que parar de usar ou entrar em contato com a caixa para ver o que está acontecendo. Porque isso não pode estar acontecendo com o seu dinheiro. Então, vai entrar em contato com a caixa. Esclarece para eles o que está acontecendo e o que você precisa fazer para que volta tudo normal. Eu falo aqui porque a minha conta, eu devantei, graças a Deus, não deu nada errado até agora. Beleza? Caiu o depósito do YouTube normal. Caiu, eu depositei na conta nova, na conta velha. Caiu do mesmo jeito. Então, está tudo normal. A minha conta até agora, graças a Deus. Aí, ó. Canal aleatório. Eu estou indignado porque eu transferi a sua do meu irmão para a minha poupança usando a nova numeração. E até agora eu não caio nem voltou para a poupança social digital do meu irmão. Fiz a transferência segunda da semana passada. Vixe. Aí também é outro problema. Tem que entrar em contato com a caixa. Esclarecer. E exigir o dia de volta. Não pode isso acontecer. Como posso saber, meu número da conta, o número antigo da conta que está cadastrado no PicPay. E não lembro o número antigo da conta, o novo não funciona. Tem no seu cartão, viu, amigo Rodrigo? Meu número da conta já tem 13 números. É isso aí mesmo. O quanto mudou. Bom dia, amigo. Minha conta venceu já faz um tempo. E ela era de outro estado. Como faça a transferência para o estado aí que mora agora? Me tira essa dúvida, por favor. É o seguinte. Com essa nova numeração, a caixa falou que você vai poder transferir sua... Você vai poder ir em todas as agências sem precisar transferir. Quando a minha conta venceu, eu te... Vamos supor, está em outro estado. Você tem que ir lá na agência do outro estado para transferir. Agora, com essa nova numeração, dizendo a segunda caixa, não vai ser preciso você ir lá no outro estado para transferir o seu cartão. Você já consegue transferir daqui mesmo, caixa da sua cidade. Mas, eu não sei se isso já está funcionando. Porque a nova numeração não é para todos, entendeu? Então, de acordo com eles, quando tudo estiver nos acordos, você pode ir de qualquer agência e transferir de qualquer cidade ou estado. Mas, agora, ficou diferente. Quando eu tive que transferir minha conta lá no estado do sul de Minas. Aqui é no norte de Minas, né? Mas, o mesmo estado. Mas, lá era sul e aqui era norte. Eu estava trabalhando lá. Abri minha conta. Beleza. Vim embora. Depois, quando eu precisei transferir 1.300 quilômetros, eu não ia viajar. Porque ia gastar dinheiro. Então, eu cancelei minha conta velha. Abri uma conta nova aqui, que é essa que eu uso. Beleza? Mas, de acordo com os erros, quando estiver tudo certinho, aí você vai poder fazer a transferência na sua própria agência sem precisar ir lá na outra cidade que você tinha. Você disse... Nosso amigo David. Você disse que os pagamentos do YouTube vai... Não vão se alterar. Mas, eu fiz um saque no Rote Verde. Depois dessas mudanças, já tem 3 dias e ainda não caiu. Agora, vamos ver o YouTube. Aí, nosso amigo David, eu te peço se deu certo no YouTube. Comente aí, beleza? Porque o meu deu certo. É por isso que eu falei. Belezinha? Gisele. Coisa que não tenho. Só estou com R$27. Ela está falando aqui... Se pode deixar lá mesmo. Mais de R$3.000. Não. Não pode deixar mais de R$3.000, porque eles não vão aceitar. O limite da conta fácil é R$3.000. Agora, se você ir lá e pedir a extensão da conta para virar poupança normal, aí sim. Agora, é normal. A minha conta não mudou. Laísa. Isso aí, Laísa. É normal? Vai estar mudando gradativamente. Não é de uma vez por todas as contas. Ele espera aí que ainda vai mudar a sua. Olá. Tem uma dúvida, Vanessa. No caso, a minha conta mudou também. Mas tem 5 números na agência. 4. Isso é normal? Isso é normalzinho. Belezinha? Normal, normal, normal. Daniela também tem a mesma dúvida. E é normal. Isso é normal. Viu, amigas? Vou até responder aqui, que não deu para eu responder. Normal isso aí, amigas. Então, beleza. Bora para a próxima pergunta. Vamos ver. Fernanda, meu cartão caixa tem duas contas. A minha conta e a do posto de família. Uma, um cartão e duas contas. Agora só está a minha conta da caixa e o posto de família não está. Será que o meu posto de família vai cair nela? Eu creio que sim, que eles fizeram tipo um... Ah, tem pessoas aí falando que ela tem o caixa trem. Transformou na própria caixa, né? Poupança. Pode ser que eles jogaram o meu posto de família para juntos, né? Porque já que eram duas contas conjugadas, né? Num cartão só. Então, eles transformaram o bolsorinho. Mônica, como fica o auxílio? Como fica se meu está na conta antiga? Como eu recebo? Vai receber normal, tá? Normalzinho. Mano, não consigo entrar mais no app. Depois que mudaram, não dá o que faz. Isso aí não é normal. Você tem que... Atualiza o app lá para ver, se deu certo. Se não deu, beleza? Hoje fui usar o cartão de débito e não passou. Entra em contato com a caixa, tá bom? Isso aí é muito importante você entrar em contato com a caixa. Mas está passando, viu, pessoal? Tem muita gente aí preocupada que não vai passar o cartão de débito. Eu uso o cartão de débito direto. Está passando. Mas é porque às vezes está travadinha. Eu tinha cadastrado uma chave PIX na minha conta. Porém, agora que mudou o número, disse que não possuo mais a chave PIX. E quando tento fazer, novamente, diz que já tem uma chave PIX cadastrada. Só que complica a vida das pessoas. Infelizmente, eu nunca pesquisei sobre o PIX. Tem muitas pessoas aí falando sobre o assunto. Eu aconselho vocês a dar uma olhada nesses vídeos deles aí, belezinha? Tem muitos amigos aí do YouTube falando sobre o PIX. Eu, talvez, eu falo, talvez não, né? É um novo sistema agora. É por isso que veio as numerações mudadas. É por causa que vai entrar o PIX, beleza? Se bem que no Banco do Brasil não mudou a numeração e o PIX também já está valendo. Tem o mercado pago. Então, o PIX é tipo uma coisa automática. Você faz transações 24 horas, essas coisas aí. Aí tem o Tio Chico aqui. O cara está explicando certinho. Mesmo assim, tem gente perguntando qual o número passar. A conta antiga é válida até o vencimento do cartão. Então, pode usar as duas. Com certeza, nosso amigo Tio Chico. Por favor, me tirem a dúvida. Cai todo o mês dinheiro do exterior na minha conta com essa mudança do mundo. Será que vai dar problema? Sim, amiga. Não vai dar problema porque o dinheiro do YouTube é do exterior, né? Vem dólar. Depois do dólar, transforma em reais e cai na conta. Então, se vem do exterior do YouTube também, o seu vai vir tranquilo. De acordo com a caixa, não vai mudar os débitos que a gente tem, os créditos que a gente tem para receber. E tem nossa amiga Mel falando que não gostou da mudança. Tem nosso amigo Bassani. Muito bom. Valeu a ajuda. Valeu você, meu amigo, pela audiência. Genilso, minha empresa fez um depósito, só que não caiu ainda não. Então, vamos esperar para ver se vai cair, né? Tem um bocado de gente aí falando que não caiu. Se não caiu, você tem que entrar em contato com a caixa. Quem é essa de pensão alimentícia e não entra na conta antiga? Devo ir na caixa para o seu lugar? Não, você não pode ir lá na caixa, não precisa porque eles vão mandar na antiga mesmo, tá bom? Você vai entrar na antiga mesmo, só esperar aí. Porque eu então vou... É, a conta é uma só, pessoal. Só mudou a operação. Todos os débitos vai ter que cair na sua conta, beleza? Todos os créditos que você já tinha. Aí tem aqui a Amanda. Oi, eu transferi hoje do mercado para a minha conta, a minha conta antiga. Deu certo, caiu na hora. Isso. Pessoal, tem muita gente perguntando, será que se eu fazer um depósito vai dar certo? Será que se eu fazer um transferência vai dar certo? O que eu aconselho vocês fazerem? Deposita lá 10 reais. Depositou igual eu fiz com 10. Se eu não me engano, não foi nem 10, foi menos. Foi menos, parece que 5 reais que eu depositei na minha conta só para ter a certeza que ia funcionar mesmo. Então, não precisa você já depositar lá seus 3 mil, seus mil, seus 500 de uma vez. Porque se der errado, você não vai ter prejuízo, né? Então, deposita lá 5 reais, deposita 10, eu não sei qual é o limite mínimo. Deposita o limite mínimo. Transfere lá do mercado pago para a conta, transfere lá do caixa de tempo para a conta. Um limitinho pequeno. Se for tudo ok, você transfere o resto. Se não for, você já racha fora, entendeu? É isso aí. E é isso aí, meus amigos. Tem muitas outras dúvidas aqui, mas no próximo vídeo eu respondo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos, né? E se gostou, deixe seu like aí, comente e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E falou, meu amigo. Meus amigos. Não se esqueça de deixar seu like aí, tá bom? E de inscrever no nosso canal também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!